E as lojas Quero Quero estão completando 50 anos nesta terça-feira e nós estamos recebendo com satisfação o gerente da Quero Quero aqui da cidade de Boa Vista do Burical, Sérgio Chardon, trazendo importantes informações sobre essa data. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, JB. Pois é, uma data muito especial, né? Inicialmente nós queremos parabenizar você e também a tua equipe da Quero Quero. Obrigado, JB. Realmente a gente está completando meio século de vida das lojas Quero Quero. A rede em si está fazendo 50 anos hoje. Então, 15 de agosto de 1967, em Santo Cristo, abri as portas das lojas Quero Quero. E é uma história de sucesso, né? É uma história de sucesso. A empresa começou com produtos agrícolas, né? Na área de agropecuária e ao passar dos anos aí começou a trabalhar com eletrodoméstico, móveis e materiais de construção. Há quanto tempo a Quero Quero atua em Boa Vista do Burical? Nós atuamos na comunidade de Boa Vista, são 32 anos de existência, atendendo a nossa comunidade aqui, local. Atualmente, quantos funcionários conta a Quero Quero? Nós estamos com 12 funcionários na filial de Boa Vista do Burical. Sérgio, quem está procurando emprego e sonha em trabalhar na Quero Quero, que é uma grande empresa, né? Que geralmente a gente percebe que as pessoas permanecem por longos anos na Quero Quero, né? O JP é assim, a empresa hoje realmente está necessitando muito de material humano. A empresa hoje precisa de gerentes. A empresa hoje precisa de gerentes para assumir filiais no estado de Santa Catarina e Paraná. Então, assim, a empresa vem num crescente e precisa realmente de pessoas. Como se inscrever, entrar no nosso site, no nosso site tem o login lá para entrar e pedindo qual é a função de preferência. Então, a inscrição se faz no site da empresa ou trazer currículo na filial da sua cidade. Muito bem, nós agradecemos a sua participação no Jornal Empreendedor e desejamos sucesso para vocês aí que venham mais outros 50 anos, Sérgio. Com certeza, JB, a gente faz parte desses primeiros 50 anos, né? E convido a minha equipe a fazer parte também dos próximos 50 anos e quem quiser entrar nessa empresa, com certeza não vai se arrepender, porque a oportunidade de crescimento, ela dá mesmo. Ok, entrevistamos o gerente da Quero Quero, Sérgio, de Boa Vista Buricá, falando da reportagem do jornal O Empreendedor.